Beleza. Então hoje a gente vai continuar aqui no nosso curso de eletromagnetismo. Ainda faltam três aulas para a gente acabar esse capítulo 8, que vai ser o último capítulo de conteúdo para a gente. Aqui, de conteúdo que vai ter lista, né? Porque capítulo de conteúdo ainda tem mais um, que é o capítulo 9. Mas a gente vai, nessas últimas três aulas aqui, concluir o nosso estudo de campos magnéticos. E por fim, no último momento, a gente vai introduzir as variáveis temporais, certo? As variáveis temporais nas equações de Maxwell, porque até agora nós estudamos as equações de Maxwell para campos eletrostáticos e magnetostáticos. Então faltou introduzir a questão do tempo. Isso vai ser feito daqui a três aulas, né? Então nós temos mais três aulas desse conteúdo e depois nós vamos ter mais outros conteúdos. Deixa eu ver aqui a data da lista, né? Você está perguntando. Então, a entrega da lista do capítulo 4 está para o dia 16 do 10, certo? Então dia 16 do 10 é uma sexta-feira, é a sexta da semana que vem. E a lista do capítulo 8 está a entrega para o dia 20, certo? Que é... mas na verdade eu vou ter que ajustar. Dia 20 está muito próximo do dia 16. Eu vou ter que ajustar a lista do capítulo 8. Mas a do capítulo 7 está para o dia 16, certo? Beleza. Então qual é o efeito que a gente vai estudar hoje, né? O efeito que nós vamos estudar hoje é o efeito que a gente chama de magnetização. Magnetização de materiais. Então, por que isso é relevante, né? Vamos... a gente tem estudado o surgimento dos campos elétricos e da densidade de fluxo... Desculpa, campos elétricos não. A gente tem estudado o surgimento de campos magnéticos e da densidade de fluxo magnético B. E até então a gente viu que os dois são relacionados através de uma quantidade mi zero, certo? Beleza. Isso aqui acontece se o meu meio é o vácuo. O que acontece se o meu meio não é o vácuo? Vamos tentar relembrar o que acontecia nos meios elétricos. Quando eu tinha... nos meios elétricos não, né? Para o campo elétrico. Quando eu tinha um campo elétrico exercendo aqui uma força elétrica dentro de uma matéria, o que eu podia ter era o seguinte. Num átomo, eu tinha a minha nuvem de elétrons. A probabilidade da posição da minha nuvem de elétrons, ela passava a ser maior em certa direção. Isso gerava um dipolo elétrico, né? E esse dipolo elétrico, ele fazia com que o meu fluxo de campo elétrico fosse maior dentro dessa região material. E foi por isso que a gente introduziu o vetor polarização. Então, esse vetor de polarização, ele poderia existir dentro de um material desde que esse material tivesse determinadas propriedades. E foi daqui que a gente deduziu o épsilon relativo, né? Porque para alguns materiais, efetivamente, dentro desse material, a sua permissividade, ela podia ser maior do que a permissividade do vácuo. Então, a gente chamou essa permissividade de permissividade relativa vezes a permissividade do vácuo. E aí, quanto maior é essa permissividade, maior é a densidade de fluxo elétrico dentro de uma determinada região. Hoje, nós vamos estabelecer a mesma relação, só que para campos magnéticos. E de onde vem, né? De onde vem essa relação? Essa relação vem também da estrutura atômica da matéria. Então, o que acontece? Eu posso descrever um material como sendo um núcleo, e eu tenho elétrons que circulam no exterior deste núcleo, formando uma trajetória que eu posso descrever como sendo uma trajetória circular em torno desse núcleo. Então, eu tenho uma certa quantidade de carga, que aqui a minha carga é o meu elétron, e essa quantidade de carga descreve uma velocidade em torno de um núcleo. Isso implica que esse cara daqui, a gente pode fazer uma aproximação matemática para uma espira de corrente I, né? Quem é que seria essa minha corrente I? Essa minha corrente I seria essa quantidade aqui, né? Certo? Porque a gente pode dizer que a minha corrente I é dq dt. A gente também pode expressar esse cara daqui em função da velocidade. Então, meu I dL pode ser expresso como dq dt dl ou, esse daqui pode ser dq vezes dl dt, né? A gente viu isso na última aula. Ou seja, esse cara daqui é o meu dq. Quem é que vai ser a minha quantidade de carga infinitesimal? Um elétron que orbita em torno de um núcleo vezes a velocidade U média deste elemento. Então, um elétron em torno de um núcleo fazendo uma determinada trajetória vai possuir um momento de dipolo magnético M. Agora, imagine uma região, certo? Uma região que tem uma certa quantidade de material. Eu posso ter para cada átomo um momento de dipolo magnético M associado a esse átomo. Então, aqui eu estou fazendo uma abstração matemática de que cada átomo vai introduzir um momento de dipolo magnético e ele pode estar desorientado. Quando eu aplico um fluxo magnético externo Então, vamos dizer que agora eu tenho um campo magnético externo que atravessa, né? Esse material. Vamos dizer que ele seja uma densidade de fluxo magnético aqui dada por B. Este material pode reagir a esse movimento. E aí, dependendo do material nós podemos ter uma reorganização dessas dessas linhas, né? De tal forma que os meus momentos de dipolo magnético se alinhem na mesma direção do campo magnético. Isso é semelhante àquilo que a gente estava àquilo que a gente acabou de falar sobre os campos elétricos. E isso, obviamente, vai depender de material para material. Existem alguns materiais em que esse efeito não acontece. E existem alguns materiais para os quais esse efeito aqui acontece fortemente. Isso depende de uma série de fatores dos quais nós não vamos entrar aqui mas isso depende da química e da física atômica desses elementos. Este efeito aqui a este efeito a gente vai dar o nome de magnetização. Beleza? O nosso análogo ao campo elétrico a gente chamou de polarização. a gente chamou de polarização para campos elétricos. E a gente disse que para os campos elétricos vai surgir dentro desse material um vetor chamado vetor polarização. Aqui para campos magnéticos não é o simples alinhamento, Robson. A gente não necessita que esses elementos se movam. Então a gente não está induzindo corrente elétrica aqui. É um mero alinhamento da orientação da rotação dos elétrons em torno dos núcleos. Mas em alguns materiais isso aqui pode acontecer. Especialmente se for um material líquido, por exemplo, em que essas curvas essas cargas aqui são livres. Então pode haver movimento do núcleo, por exemplo. Mas aqui isso não não necessita do movimento de cargas elétricas dentro desse material. A gente está supondo que esse campo B aqui que essa densidade de fluxo B está sendo gerada externamente por algum gerador de campo magnético uma corrente elétrica por exemplo ou um imã permanente. Mas este material na presença de um campo magnético ele gera uma reordenação dessas curvas dos elétrons em torno dos núcleos. Mas não necessariamente esse elétron precisa estar livre, certo? Pelo contrário. O elétron precisa estar circulando em torno do núcleo para que ele se ordene em uma direção a provocar a magnetização. Certo? Então, beleza. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. Ok. Então, efeito de magnetização. Ok. Então, já que a gente criou para o campo elétrico um vetor chamado polarização, a gente vai criar aqui um vetor chamado magnetização que vai ser o nosso equivalente para campos elétricos. A gente vai dizer que o vetor magnetização vetor magnetização ele vai ser a quantificação destes momentos de dipolo. Então, ele vai ser a densidade volumétrica, a gente vai chamar ele de M, ele vai ser um vetor, certo? Ele vai ser a densidade volumétrica dos meus momentos de dipolo provocados pelos elementos, isso aqui podem ser átomos ou moléculas, dentro do seu material, certo? que criam uma determinada que criam um momento de dipolo e esse cara daqui vai ser a minha densidade volumétrica. Então, aqui, densidade volumétrica. Obviamente, esse cara daqui vai ser a soma das contribuições de todos os momentos de dipolo infinitesimais. Aqui, somado para k igual a 1 até infinito, enfim, até infinito, não, até n, para as n cargas que estão naquela região e, obviamente, a gente vai observar o limite quando esse meu volume é infinitesimal. Então, ele vai ser a densidade de momento de dipolo magnético. Vamos avaliar, então, que mudança este alinhamento, esta magnetização provoca no potencial magnético vetorial. Então, associado a esse momento, desculpa, associado a essa magnetização, a gente vai ter um certo valor de potencial vetorial magnético. a gente tinha visto antes que, quando eu tenho um momento de dipolo, um único elemento de momento de dipolo, ele cria um potencial que é igual a mi zero vezes, mi zero que multiplica m, no caso, esse mk aqui, cada um dos momentos de dipolo vetorial a r dividido por 4pi r². quadrado. Foi isso que a gente tinha visto, para cada um desses momentos mk. Só que agora, como trata-se de um vetor magnetização, então, eu vou dizer que o meu dA, na real, vai ser produzido por essa própria densidade m. Então, entenda que eu estou substituindo o meu momento de dipolo de um único dipolo por uma densidade, a densidade de momentos, que tem a ver com essa somatória aqui. Beleza! Então, o meu elemento aqui de integração vai ser o dV'', certo? E agora, esse linha aqui vai dizer respeito a este material. Então, eu estou avaliando o meu potencial em um ponto de observação distante, P, aqui, por exemplo, e eu estou somando as contribuições do potencial vetorial magnético dado por um pequeno volume dentro deste material, certo? Então, esse pequeno volume aqui, dV, vai possuir um certo vetor magnetização avaliado neste ponto dV e este vetor magnetização causa um potencial A aqui, certo? E aí, quando eu faço a soma neste volume inteiro, eu encontro quem é o potencial vetorial magnético no ponto de observação P devido a todo este material, certo? E esta distância aqui vai ser a minha distância R. Continua sendo X menos X' né? Beleza! Eu posso reescrever esta quantidade aqui, lembrando que eu posso substituir a R por R sobre módulo de R, então seria mi zero m vetorial R sobre 4P R ao cubo A gente viu anteriormente né? DV' A gente viu anteriormente que R sobre R ao cubo a gente podia escrever como menos o gradiente de 1 sobre R né? Só que lembrem-se que R é X menos X' né? E eu estou fazendo esta derivação em função de X eu estou fazendo esta derivação aqui em função da minha posição X Se eu faço a minha derivação em função da posição X' então eu estou introduzindo um sinal negativo então este cara daqui é o gradiente de 1 sobre R em relação a X' Y' e Z' que eu estou derivando em relação as coordenadas na carga certo? Então eu posso fazer esta substituição aqui portanto quem é que vai ser o meu potencial? Meu potencial vai ser esta integração aqui no volume vai ser ±0 sobre 4π integral no volume de M vetorial gradiente de 1 sobre R esse gradiente aqui em relação às coordenadas na distribuição de cargas no meu material dv e agora esse dv continua sendo um dv' beleza então agora a gente tem que desenvolver desenvolver mais essa quantidade então nós vamos lembrar da propriedade que é a seguinte quando eu tenho o gradiente de uma função escalar vezes uma função vetorial eu posso usar a regra da cadeia então quem é esse cara daqui? é a minha função escalar multiplicado pelo rotacional de A mais o gradiente de F vezes A então A vou colocar A na frente para ele não ser operado gradiente de F certo? o que eu tenho aqui? eu tenho o gradiente de uma função escalar minha função escalar é 1 sobre R certo? se a minha função escalar é 1 sobre R eu posso o que eu tenho aqui na verdade é esse termo eu tenho peraí aqui é vetorial aqui é vetorial porque são dois vetores e minha resposta é um vetor também então o que eu tenho aqui? não, tem alguma coisa eu na verdade parti da igualdade errada vamos lá isso aqui é o rotacional porque senão seria o divergente aqui é o rotacional do produto entre um campo escalar e um campo vetorial esse rotacional é F rotacional de A mais a rotacional do gradiente de F agora beleza ok então aqui quem é a parcela que eu tenho o que eu tenho aqui é isso aqui certo? ah tá esse campo A aqui é um campo A genérico qualquer então deixa eu só escrever ele em função de M para ficar igualzinho ao que a gente tem ali então aqui seria M aqui seria M e aqui seria M só para a gente manter a consistência aqui do que a gente está usando então nós temos ali esse cara então esse cara vai ser igual a rotacional de Fm menos F rotacional de M então esse cara daqui é M0 sobre 4π integral no volume de rotacional de M sobre R estou usando essa quantidade aqui deixa eu só colocar assim separado então 1 sobre R rotacional de M integrado em dv' menos a integral também no volume de rotacional de M sobre R dv' certo? ok como esse rotacional aqui estava em relação às coordenadas da carga então eu vou colocar esse rotacional aqui linha porque eu estou derivando em relação a x linha y linha e z linha então deixa eu reescrever essa quantidade aqui na próxima página eu estou na página 2 porque ele copiou toda agora ué não agora deu ruim o problema fechou totalmente emergency save estranho vamos tentar voltar restore restore file beleza 1 de 2 página 2 ok estranho mas voltamos ok beleza então meu a quem é meu a? de 0 sobre 4 pi integral em v' linha não está escrevendo para mim está escrevendo vocês não estão peraí tá deixa eu voltar aqui é porque eu acho que como fechou e eu abri de novo ele viajou aqui acho que eu tenho que apresentar novamente para vocês deixa eu ver vamos lá vamos lá acho que agora está né está dando para ver aqui ok beleza então aqui o rotacional de m sobre r também integrado em diva linha a gente tem uma igualdade matemática que é a seguinte então aqui usando a igualdade e a igualdade da gente é a seguinte a integral volumétrica do rotacional de um vetor de um campo vetorial ao longo desse volume é igual a menos a integral na superfície fechada que envolve esse volume de f vetorial ds então como é o mesmo volume a gente pode colocar também aqui um s linha e um ds linha então a gente vai aplicar essa identidade vetorial nessa segunda parcela aqui nessa segunda parcela então quem é que torna-se o nosso campo potencial magnético vetorial ele vai ser mi zero sobre 4 pi integral no volume de 1 sobre r rotacional do vetor magnetização dv mais porque agora esse menos aqui entrou nesse carinha mi zero sobre 4 pi da integral na superfície fechada de m sobre r vou colocar sobre r dividindo todo mundo vezes o meu ds linha então aqui seria o m vetorial ds linha isso aqui é um vetor só que aqui eu posso expressar na forma alternativa se a gente sabe que o ds o vetor ds é um módulo de ds vezes o vetor normal aquela superfície eu posso escrever esse cara daqui como an m é o vetorial an vezes meu ds linha beleza vamos olhar agora essa expressão final que a gente obteve certo? e vamos parar para pensar nela na primeira delas eu estou fazendo uma integral volumétrica certo? então eu estou somando uma quantidade ao longo de um volume e na segunda eu estou fazendo uma integral de uma certa quantidade ao longo de uma superfície mas vamos relembrar qual que era a expressão para o potencial vetor magnético certo? a expressão para o potencial vetorial magnético ela não está aqui nesse capítulo ela está no capítulo anterior eu vou dar uma olhada aqui só para não cometer nenhuma besteira não escrever errado mas ela era a mi zero sobre 4 pi integral no volume de j sobre r deixa eu dar uma olhada lá só para a gente não fazer besteira ok só um momentinho exatamente então esse cara daqui é a equação 7.42 e 7.43 a gente tinha visto lá anteriormente que a gente podia dar o potencial vetor magnético como sendo a integral no volume de mi sobre 4 pi r j dv ou a gente podia dizer que esse campo se fosse provocado por uma corrente superficial ele seria uma integral numa superfície de k em que k é o vetor densidade de corrente sobre 4 pi r vezes ds essas são as equações 7.42 e 7.43 note o seguinte é como se nós tivéssemos duas correntes uma corrente volumétrica e uma corrente uma densidade de corrente volumétrica e uma densidade de corrente superficial e ambas estivessem representando efeitos causados pela magnetização então se você tiver lembrado a gente associou o vetor polarização lá no campo elétrico com duas densidades uma densidade volumétrica ligada e uma densidade superficial ligada também certo? a gente criou essas duas densidades volumétricas elas não eram densidades livres elas eram representações matemáticas de um efeito causado por um campo vetorial para que a gente pudesse ainda observar as leis do eletromagnetismo então eles são um problema equivalente aqui no nosso caso nós podemos novamente fazer uma equivalência então a nossa equivalência será nós vamos interpretar essa primeira parcela como sendo uma como sendo um potencial vetor magnético causado por uma densidade volumétrica veja que esses dois caras aqui possuem a mesma forma então eu vou dizer que existirá uma densidade de corrente causada pela magnetização então jm e eu vou dizer que isso aqui equivale a o rotacional de m e eu vou dizer que existe uma corrente superficial km e esse km aqui vai ser meu vetor magnetização vetorial vetor normal a superfície onde eu estou observando muito importante esses aqui são equivalentes matemáticos isso implica que foi induzida uma corrente não isso aqui não é indução de corrente isso aqui é um equivalente matemático modelo matemático que consegue representar o efeito do potencial através de correntes superficiais e correntes correntes superficiais e volumétricas as quais a gente vai dar o nome de correntes de magnetização ficou claro isso então essas duas quantidades a gente vai chamar de densidades de corrente magnetizadas por que que vale a pena fazer essa representação porque agora as nossas leis que nós tínhamos anteriormente elas podem se aplicar para essas regiões então vamos supor que eu tenho uma certa densidade de corrente só um exemplo aqui vamos dizer que eu tenho uma corrente I que está percorrendo em meio material que possui um certo vetor magnetização e eu quero calcular então esse vetor magnetização aqui é diferente de zero e eu quero calcular quem é a minha densidade de campo no interior dessa região então se eu tiver simetria eu posso criar aqui uma linha se eu conheço o meu vetor magnetização eu posso associar a esse espaço uma densidade de corrente magnetizada que é o meu equivalente matemático para modelar o efeito desta corrente I na polarização desse material e essa minha integral aqui agora vai ser dada pela soma da corrente envolvida e essa soma da corrente envolvida vai ser I mais essa soma aqui do JM DS por exemplo ao longo dessa superfície S aqui que é fechada por essa linha certo beleza então esse cara daqui seria pela lei circuital de ampere seria igual a minha integral aliás ela não é superfície fechada na superfície aberta então a integral em S seria igual a minha integral na linha L do H DL pela lei circuital de ampere certo então é uma vantagem que a gente pode criar para poder calcular com facilidade utilizando ainda as leis que a gente já conhecia para o vácuo então é uma adaptação que a gente pode fazer aqui beleza será que se eu abrir mais uma página vai dar crash novamente bem eu não preciso abrir ainda a gente vai descobrir já já se isso vai acontecer ou não então beleza então agora a gente precisa atualizar as nossas equações então a gente vai chamar Jm de densidade de corrente magnetizada então para diferenciar a gente vai supor que no espaço a corrente livre vai ser chamada as correntes livres a gente vai dizer que elas têm densidade Jf ou Kf se for uma corrente superficial beleza então a gente tinha visto anteriormente que pela lei circuitada em pé o rotacional do campo magnético era igual a corrente Jf que gera esse campo magnético beleza e isso vai continuar sendo verdade só que agora nós temos a criação né nós temos a criação de mais fluxo certo então isso implica que agora o que nós vamos ter é o rotacional sim aí aqui no vácuo no vácuo eu posso dizer que esse cara daqui é o rotacional do campo densidade de fluxo elétrico sobre mi zero certo uma vez que o meu vetor densidade de fluxo magnético é igual a mi zero vezes H beleza ok então o que que eu vou ter aqui na minha nova situação né na minha nova situação o meu rotacional do campo vai ser igual a soma de todas as correntes então aqui no caso vai ser a corrente livre mais a corrente magnetizada ou eu posso novamente expressar esse cara daqui como um certo B sobre mi zero e esse cara daqui vai ser a minha corrente total aqui né o que isso implica né eu posso reescrever esse cara daqui ó o meu JF vai ser a densidade desculpa é o meu JF é a densidade de correntes livres ele é o rotacional de H e o meu JM é o rotacional do vetor magnetização então o meu resultado aqui é o rotacional do campo magnético sobre mi zero é igual ao rotacional do campo magnético mais aqui a densidade né e aqui rotacional de M isso aqui é válido apenas quando a gente tem campo magnético igual a mi zero H mais M então da mesma forma que o vetor polarização ele se soma né ao vetor campo elétrico para formar o vetor densidade de fluxo elétrico aqui o vetor magnetização se soma ao campo magnético para formar o vetor densidade de fluxo magnético atualizando essa equação aqui então novamente como a gente fez deixa eu tentar abrir uma nova página ver se não buga tudo aqui aparentemente deu certo então novamente como a gente fez para meios lineares M vai apontar na mesma direção de H certo então a direção de M que a gente pode dizer isso dessa forma né é a mesma direção de H os dois apontam na mesma direção o que implica que eu posso escrever M como sendo um produto linear de H e eu vou dar a essa constante de proporcionalidade o nome de suscetibilidade magnética suscetibilidade magnética Claudiane o meio linear é um meio em que M e H possuem a mesma direção essa é a definição do meio linear certo quando o meu vetor magnetização aponta na mesma direção de H então eu posso dizer que o meio é linear é normal os meios que a gente vai trabalhar serem lineares exceto os materiais ferromagnéticos eles não são tá beleza então se o meio é linear então os dois apontam na mesma direção o que implica que eu posso expressar a relação entre o meu campo magnetização e o meu campo magnético através de uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de suscetibilidade magnética eu vou usar a letra grega Ki que é essa letra grega Ki Ki é o Ki maiúsculo com índice M para diferenciá-lo da suscetibilidade elétrica que era Ki E Beleza então eu posso reescrever B como sendo Mi zero que multiplica 1 mais Ki M vezes H aí novamente como eu tenho aqui essa quantidade eu posso renomear esse cara daqui como sendo a permeabilidade relativa então Mi zero Mi r vezes H e Mi r nós vamos denominar permeabilidade relativa relativa né ficou retativa permeabilidade relativa beleza então isso vai dar uma atualizada aqui nas nossas equações então a gente pode classificar os materiais novamente como a gente fez com os materiais elétricos né classificação dos materiais a primeira classificação serão os materiais diamagnéticos então a classificação dos materiais diamagnéticos é que a minha suscetibilidade magnética ela é menor do que zero noto que isso não pode acontecer né nos campos elétricos de a gente ter uma suscetibilidade menor do que zero no entanto para materiais magnéticos existem alguns tipos especiais de materiais que se opõem a criação de fluxo magnético no interior desse material então se isso acontece a minha permissividade relativa a minha permeabilidade relativa miR será menor do que um né o que significa que a minha permeabilidade no interior daquele material é menor do que a permeabilidade no vácuo certo isso significa que esses materiais eles se opõem à existência de densidade de fluxo magnético no seu interior alguns exemplos são o chumbo o cobre o silício certo então chumbo cobre silício são materiais que quando submetidos a um campo magnético a densidade de fluxo magnético no interior desse material é menor do que fora então esses materiais eles repelem as linhas de campo magnético certo então se eu tenho aqui um material feito de chumbo e eu tenho aqui um certo campo densidade de fluxo magnético no interior quando eles vão atravessar esse material aqui a tendência é que esse fluxo ele seja repelido por esse material ok aí na sequência nós temos os materiais paramagnéticos sim antes da gente ir para os paramagnéticos vale a pena o comentário dizer que os supercondutores são materiais diamagnéticos perfeitos são materiais diamagnéticos perfeitos ou seja a sua a sua suscetibilidade magnética é igual a menos um significa que o seu mi r é igual a zero o que isso implica isso implica que campos magnéticos não podem penetrar em materiais supercondutores então já é uma característica além da nossa condução anterior dos campos elétricos então a gente viu que em condutores perfeitos campos elétricos não podem penetrar dentro do material campos eletrostáticos em materiais supercondutores também campos magnetostáticos não podem penetrar no seu interior então para supercondutores eles têm essa outra característica de serem materiais diamagnéticos perfeitos os materiais paramagnéticos são aqueles em que a suscetibilidade magnética é maior do que zero mas não muito maior do que zero ela só é ligeiramente maior do que zero e o mi r é aproximadamente igual a 1 é maior do que 1 mas aproximadamente veja robson campos eletromagnéticos a gente pressupõe que esses campos não são estáticos certo quando a gente usa o nome campo eletromagnético não é só a junção de campo eletrostático com campo magnetostático essa junção ela não produz campo eletromagnético certo o campo eletromagnético ele é uma auto indução do campo elétrico pelo campo magnético e vice e vice versa certo então ele é um efeito que é o campo elétrico gera campo magnético e o campo magnético gera de novo campo elétrico aí esta combinação forma uma onda capaz de se propagar esse fenômeno a gente chama de campo eletromagnético agora quando a gente tem em um lugar um volume qualquer um campo eletrostático e um campo magnetostático isso não é um campo eletromagnético certo é apenas um campo eletrostático e um outro campo magnetostático os dois atuando no mesmo espaço tá então aqui a gente está falando especificamente de campos estáticos a gente não pode ter campo elétrico estático dentro de condutores e dentro de supercondutores a gente também não pode ter campos magnéticos no seu interior tá campos estáticos beleza então quando a gente trabalha com campos eletromagnéticos a gente trabalha com outro conceito que é profundidade de penetração então a corrente ela vai ser induzida com muita intensidade na sua superfície mas parte daquela corrente vai conseguir penetrar o condutor e enfim ele vai gerar algumas superfícies algumas correntes superficiais no interior do condutor então isso pode acontecer para campos eletromagnéticos isso vai depender de vários outros fatores que vão ser estudados aí no futuro por vocês lá em eletromagnetismo 2 né eu acho que o pessoal de elétrica nem cursa eletromagnetismo 2 não sei enfim mas aqui para essa disciplina a gente está tratando sempre de de materiais de campos eletrostáticos certo? então o paramagnetismo ele acontece né nesses nesses materiais aqui o xm para materiais paramagnéticos pode ser da ordem de 10 a menos 5 10 a menos 3 né então são valores ainda muito pequenos né quando comparados ao aos materiais diamagnéticos né então o potássio é um material paramagnético a platina o tungstênio certo? o ar também certo? então todos esses esses materiais aí são materiais paramagnéticos por fim aí a gente tem os materiais ferromagnéticos os materiais ferromagnéticos eles são o equivalente dos materiais condutores certo? no campo elétrico quando a gente tinha um material com a permissividade elétrica muito alta então a gente dizia que esse material é um condutor aqui a gente está dizendo que o ferro o material ferromagnético é aquele aliás não lá a condutora resistividade nada a ver mas aqui tipo ferromagnético vão ser os materiais em que a gente tem a nossa suscetibilidade magnética muito maior do que zero então positiva e com um módulo bastante alto né então aí esses materiais possuem esse nome justamente porque o ferro o elemento ferro é um material que tem sua suscetibilidade bastante alta certo? então as características dos materiais ferromagnéticos são primeiro eles tem um alto grau de magnetização então isso significa o que? que quando eles são expostos a um pequeno campo magnético eles conseguem gerar uma alta densidade de fluxo magnético no seu interior mesmo sendo mantidos a pequenos pequenos valores aqui de campo de campo magnético segundo eles conseguem reter né eles são capazes de reter a magnetização o que isso implica? isso implica que quando eu pego um material ferromagnético vamos dizer que seja por exemplo o ferro exatamente e coloco o ferro na presença de um campo magnético os seus orbitais internos irão se alinhar de modo a gerar um vetor magnetização que aumenta a densidade de fluxo magnético no interior desse material se por alguma razão eu desligo o meu campo magnético a minha estrutura interna ainda continua na mesma direção e ele mantém a sua magnetização interna portanto o meu vetor magnetização em materiais ferromagnéticos ele não é constante então M não é constante porque ele depende do histórico de magnetização vai existir ali dentro desse material uma espécie de memória então se o meu material foi submetido a uma certa densidade de campo que tem uma certa direção então eu vou gerar um campo magnetização no interior desse meu material que vai assumir a mesma orientação se por acaso eu apagar esse meu campo externo o meu material permanece magnetizado então M depende do tempo mas assim não é que M depende do tempo no sentido de que M é um seno de X certo que varia no tempo M aqui vai ser constante mas o que eu quero dizer é que M não é constante para o material tipo eu não posso dizer como eu posso dizer aqui para os materiais paramagnéticos o ar ele tem a seguinte suscetibilidade X que é fixa então independente do histórico a suscetibilidade desse material a suscetibilidade do potássio é sempre a mesma isso acontece para materiais paramagnéticos e materiais diamagnéticos essa suscetibilidade aqui ela depende só do material então dado o material eu sei qual é a sua suscetibilidade o que eu quero dizer aqui é que eu posso alterar o vetor magnetização de acordo com o histórico certo não é que M varia com o tempo o que eu quero dizer é que ele não é constante para um tipo específico de material certo e ele vai depender também da temperatura então o vetor magnetização aqui vai depender também da temperatura e do histórico de magnetização desse material certo e essa é a razão pela qual quando a gente aquece um imã ele perde a sua magnetização quando ele ultrapassa uma certa temperatura e a gente chama essa temperatura de temperatura de Currie em nome a cientista francesa Marie Currie então eles perdem sua magnetização em altas temperaturas não quando a gente aumenta a temperatura a gente aumenta o grau de liberdade aumenta a energia interna daquele material e aí ele perde a sua magnetização certo então aqui a gente está tratando de dar energia ao elemento então isso implica aquecimento energia térmica ou seja as partículas vão começar a vibrar com maior liberdade até o ponto em que elas acabam perdendo a sua magnetização a gente chama essa temperatura de temperatura de Currie certo em nome aí do casal francês que pesquisou ali efeitos magnéticos e por último eles são não lineares eles possuem característica não linear isso significa que nós não podemos utilizar a relação B igual a mi zero mi RH a gente não pode usar essa representação aqui para materiais ferromagnéticos porém essa representação aqui continua válida que é mi zero H mais M como a gente argumentou anteriormente esse material ele é capaz de guardar informações sobre a sua magnetização então o que acontece se o material foi exposto a um campo magnético muito forte o vetor magnetização vai tentar se polarizar polarizar não se magnetizar na direção desse campo H muito forte agora vamos supor que esse campo H foi retirado se o campo H for retirado então o meu vetor magnetização ele se mantém se eu não estiver acima da temperatura de corrida se eu aplico um novo campo magnético em outra direção eu posso ainda sofrer efeitos da minha direção anterior certo a minha direção aqui memorizada pelo meu vetor magnetização vocês estão entendendo o que eu quero dizer então a gente não pode utilizar essa definição aqui então esta definição campo densidade igual a mi zero mi r H só pode ser usado para materiais dia e para dia magnéticos e para magnéticos não pode ser utilizada para materiais ferromagnéticos o que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de curva de esterese uma curva de esterese é uma curva que possui comportamentos diferentes quando eu caminho em uma direção ou em outra direção utilizando essa minha relação então a gente vai chamar essa curva de curva BH então vai ser a curva de esterese BH isso é a relação entre a densidade de fluxo magnético e o campo magnético imagine que eu estou aqui em um ponto extremo dessa curva certo esse ponto aqui é um certo campo certo aqui vai ser B e aqui vai ser H imagine que eu excitei excitei certo o meu material ferromagnético até um certo campo H máximo certo isso implica que eu terei correspondente a esse campo H máximo um vetor magnetização e a soma desses dois irá provocar um fluxo esse fluxo eu vou também chamá-lo de B máximo deixa eu dar um zoom aqui ok não sei se eu consigo mais consigo faz um isso ok beleza então eu magnetizei o meu material até um campo magnético máximo e isso gerou um campo densidade de fluxo magnético máximo beleza aqui eu estou tratando do módulo de B e o módulo de H o que acontece quando eu desmagnetizo o meu material eu vou remover o campo elétrico isso é eu vou trazer o meu desculpa eu vou remover o campo magnético eu vou trazer esse campo magnético novamente para zero mas como a gente argumentou o meu material ferromagnético ele mantém parte desta memória através do fluxo magnético então do meu vetor magnetização então o que acontece mesmo retirando o meu vetor H eu ainda mantenho uma certa quantidade de densidade de fluxo magnético quem é que vai ser essa quantidade aqui ela vai ser B mi zero M já que H é igual a zero então nesse ponto aqui eu tenho um resíduo de fluxo magnético que será B igual a mi zero M esse resíduo de fluxo magnético vai ser denominado BR de B residual é o meu campo residual imagine agora que eu coloco esse mesmo material agora num H mínimo esse H mínimo vai gerar uma densidade de fluxo magnético B mínimo então se ele estava nesse estado o meu material ele precisa se desmagnetizar e aí ele caminha em direção ao meu ponto final aqui certo? beleza agora imagine que eu estou estou nesse ponto final e quero remagnetizar o meu material vamos levar agora o meu campo magnético desse valor aqui aliás aqui eu estou chamando de H mínimo mas na verdade ele é menos H máximo ele é um H na direção contrária então menos H máximo e menos B máximo se eu quero trazer ele de volta vamos dizer que eu trago ele de menos H máximo para zero eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente eu estou apenas removendo a magnetização do dispositivo então meu material desmagnetizado ainda vai manter uma certa quantidade de magnetização essa quantidade de magnetização será a mesma o meu B residual só que agora no valor negativo no sentido oposto e ele vai ter esse mesmo valor aqui mi zero vezes o vetor magnetização remanescente então aqui BR é o meu fluxo magnético é o fluxo densidade de fluxo magnético remanescente se eu continuo aumentando o valor de H então eu continuo completando a curva nessa direção então veja só para o mesmo ponto eu possuo duas direções para o mesmo ponto não para o mesmo espaço aqui um espaço bidimensional eu possuo duas curvas uma curva de desmagnetização e uma curva de remagnetização a gente chama esse tipo de curva aqui de curva de esterese que é uma curva qualquer em que o sentido na volta não é igual ao sentido na ida a área a área dessa curva aqui vai representar a energia perdida neste ciclo de esterese beleza todo mundo entendeu isso aqui perdida a energia perdida se eu fico se eu continuo magnetizando e desmagnetizando magnetizando e desmagnetizando então eu eu tenho uma energia para magnetizar e uma energia para desmagnetizar essa energia ela é perdida na forma de energia térmica certo então se eu faço um núcleo por exemplo de um material ferromagnético e eu utilizo esse material ferromagnético para ser um indutor ou para ser um transformador e eu faço ali uma eu passo ali uma corrente alternada por exemplo o que eu estou fazendo eu estou gerando um fluxo em uma direção depois um fluxo na outra direção então eu estou magnetizando e desmagnetizando aquele material para fazer a magnetização eu estou gerando movimento dentro no nível atômico ali daquelas partículas esse movimento ele se traduz em energia térmica ok então um bom material para ser um candidato aqui é um material que tenha uma suscetibilidade alta porém tenha uma curva de esterese mais estreita a gente chama esses pontos aqui na curva de esterese de hc e menos hc que são os pontos em que o vetor fluxo magnético cruza diretamente aqui com a minha curva b igual a zero beleza então vamos agora dar uma olhada nas condições de fronteira deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar o será que tem alguma coisa que viu best fit beleza o best fit era o que eu estava pensando também ok agora eu já já estou sabendo navegar melhor aqui acho que não vai dar aquele crash de novo não então aqui a gente vai avaliar as condições de fronteira opa condições de fronteira então imagine agora que eu tenho dois meios materiais um meio material com uma certa permeabilidade magnética e um outro meio com outra permeabilidade magnética então aqui eu vou dizer que a minha permeabilidade magnética é uma permeabilidade um me um e aqui eu tenho a permeabilidade magnética me dois beleza então vamos dizer que existe um campo densidade de fluxo magnético B1 aqui na região um e B2 na região dois e eu vou observar o que é que acontece com as componentes deste vetor B1 e B2 quando eu observo a interface entre essas duas regiões como a gente tinha argumentado anteriormente para campos eletrostáticos eu posso dividir esse cara daqui em duas componentes a minha componente B1 normal a minha superfície e a minha componente B2 tangencial a minha superfície e eu posso fazer a mesma coisa B2 não B1 B1 tangencial e aqui eu posso dizer que é o meu B2 normal e o B2 tangencial a gente está dividindo ele só em dois vetores porque a gente sabe que nós podemos fazer com que vamos dizer que essa minha superfície aqui e o meu vetor normal seja AZ então meu B1N e B2N vão ser as componentes de Z de B1 e B2 então vai ser a componente na direção Z e já as minhas componentes transversais vão ser as componentes na direção X mais a componente na direção Y então eu posso sempre fazer essa decomposição em dois vetores em vez de fazer essa decomposição em três vetores não preciso fazer três vetores para representar esse caso aqui particular só preciso definir um vetor normal e aí quem é que vai ser esse B1N 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 B1 normal vai ser igual a projeção de B1 na direção normal só que isso aqui vai dar um escalar então eu coloco ele também na direção de AN então esse cara daqui vai ser a projeção normal de B1 certo? ok quem é que vai ser a minha projeção de B1 tangencial meu B1 tangencial ele vai ser é a mesma coisa B1 vezes o meu vetor tangencial na direção do meu vetor tangencial ou eu posso dizer que é isso menos isso acho que é mais fácil definir assim B1 tangencial vai ser B1 menos B1N foi dado aqui em cima certo? então assim eu consigo essas duas componentes ok beleza deixa eu apagar esses carinhas aqui que são relativizados a um exemplo para a gente entender e vamos aqui avaliar a primeira situação quem é a primeira situação? eu vou usar a lei de Gauss para campos magnetostáticos então quem é a lei de Gauss para campos magnetostáticos? ela é a integral do vetor densidade de fluxo magnético numa superfície fechada certo? e ele tem que ser igual a quem? no caso do campo densidade de fluxo elétrico isso aqui era igual a quantidade de carga envolvida né? só que isso pressupõe monopólos elétricos e que existem são as cargas elétricas mas no caso da integral do fluxo o meu fluxo né? densidade de campo magnético então aqui essa integral tem que ser igual a zero sempre sempre porque eu não tenho monopólos magnéticos então eu vou fazer aqui ó um volume em que esse volume está metade na minha no meu meio 1 e metade no meio 2 certo? então eu vou fazer aí esse volume eu vou dizer que o meu volume tem uma área na tampa aqui delta S e eu vou dizer que ele tem uma área na lateral quer dizer uma área na lateral não eu vou dizer que ele tem uma altura delta H se eu faço avaliando este volume aqui para a minha superfície se tornando muito pequena ou seja o meu volume é um volume infinitesimal em torno da interface certo? então eu estou fazendo delta H tender a zero e estou fazendo meu delta S tender a zero mas eu estou fazendo eles tenderem a zero em torno da interface certo? então o meu volume estaria aqui certo? e cada vez menor em torno da interface eu posso fazer a minha aproximação de que B1 e B2 são constantes ao longo dessas superfícies certo? eu estou fazendo com que essas superfícies sejam muito menores do que o espaço então B1N B2N B1T e B2T serão constantes em torno dessa superfície então aqui olha só eu estou fazendo essa integral quem é que vai ser essa integral? note que ao longo da minha lateral cilíndrica certo? então eu tenho uma lateral cilíndrica uma parte superior e uma parte inferior eu estou integrando um vetor B1T B1T ou B1T aqui DS quem é o meu DS na lateral? meu DS está nessa direção saindo do volume então note o seguinte em uma das direções da minha lateral certo? em uma das direções da minha lateral esse produto aqui vai dar positivo mas para cada lado positivo eu tenho um lado negativo que o contrapõe e mesmo aqui nos ângulos nas partes anguladas ele vai fazer aqui um certo ângulo que eu vou ter aqui um produto interno mas do lado oposto eu vou ter um DS cujo produto dá na direção oposta então os lados aqui se cancelam ou seja essa integral aqui de B1T e de B2T são iguais a zero todo mundo concorda com isso? posso repetir sim vamos lá eu vou fazer agora o desenho com a visão lateral certo? é a visão lateral não é a visão superior eu estou olhando de cima do cilindro e eu estou integrando esse vetor aqui que é o meu vetor B1T eu estou integrando ele multiplicado por um DS que está aqui nessa direção meu DS e o meu B1T são iguais em módulo só que agora eles têm direções diferentes então quando eu for fazer essa minha integração aqui B1T e DS tem a mesma direção nesse ponto aqui então eles vão dar uma contribuição positiva mas no lado contrário meu B1T possui a direção contrária então quando eu fizer essa integração aqui eles vão dar a mesma contribuição só que negativa quando eu fizer agora minha integração aqui nesse ponto eles formam um certo ângulo mas como eles ainda estão em direções apostas essa contribuição aqui será negativa só que eu tenho do outro lado uma contribuição com o mesmo ângulo que será positiva e de mesmo valor a integral ao longo dessa superfície aqui vai ser zero desses dois vetores em outras palavras a gente pode observar que toda a linha de fluxo que entra sai do volume nessa direção lateral toda a linha de fluxo que entra sai então a minha integral dentro dessa região ela tem que ser igual a zero e isso vai acontecer tanto para B1T quanto para B2T ou seja essa integral aqui essa integral ela vai ser só as integrais das tampas então eu posso dizer que essa minha integral aqui é B1N B1N vezes essa área aqui DS essa é a minha integral na tampa superior a minha integral na tampa inferior é menos B2N DS e como eu não tenho monopolo magnético essa integral tem que ser igual a zero isso implica que B1N tem que ser igual a B2N ou eu posso também afirmar que B1H1N H1N é igual a B2H2N então a componente normal da densidade de fluxo magnético se mantém constante quando eu ultrapasso quando meu campo ultrapassa de uma interface para outra beleza agora vamos observar a situação da transversal a gente também quer descobrir alguma coisa sobre ela então para a transversal da mesma forma como a gente fez com o campo elétrico a gente vai agora supor opa não pode mudar o software que for uma hora eu vou errar a cor da linha que eu quero desenhar então vamos lá então esse cara daqui vai ser o meu de novo esse cara daqui vai ser o meu meio Mi1 e esse cara daqui vai ser o meu meio Mi2 agora vamos supor que existe uma corrente fluindo entre as duas superfícies fluindo entre as duas interfaces vamos dar ela essa direção aqui e vamos colocar novamente um campo só que dessa vez aqui vai ser um campo H1 e um campo H2 a gente já conhece a relação entre as componentes normais agora a gente quer encontrar a relação entre as componentes transversais certo? vamos lá eu vou criar aqui as minhas componentes então esse cara daqui vai ser H1 N H2N H2T Lá das equações de Maxwell nós temos a lei circuital de Ampere então esta lei circuital de Ampere afirma que a integral de H DL ao longo de uma superfície L fechada vai ser igual a corrente envolvida por esse laço beleza então o que que eu vou fazer agora eu vou fazer uma curva que englobe essa corrente aqui essa corrente eu vou denominá-la uma corrente K que flui entre as duas superfícies e vou escolher uma superfície que seja retangular cujos lados aqui sejam ortogonais a minha interface e os outros dois lados sejam paralelos a minha interface então significa que se eu tiver aqui por exemplo numa situação em que eu tenho uma curva a minha superfície de integração ela vai ser assim a minha linha e eu vou calcular a circulação do campo em torno dessa linha a circulação do meu campo H nessa direção quem é que vão ser aqui as minhas quantidades né eu vou dizer que essa minha altura é novamente delta H vou fazer uma outra cor aqui sei lá varanda eu vou dizer que essa minha altura é delta H e eu vou dizer que essa minha comprimento vai ser um certo delta W beleza então quem é que vai ser essa minha integral né novamente eu estou fazendo a eu estou fazendo a suposição de que essa minha curva L é muito pequena ela está tendendo a uma área igual a zero em torno da interface então eu posso dizer que a minha quantidade H1 e H2 elas são constantes porque eu estou fazendo a minha curva ser infinitesimal né então as minhas variações de H1 e H2 elas não são percebidas beleza vamos começar vamos começar a integrar a partir daqui vamos chamar esse cara de A deixa eu usar outra cor aqui vamos chamar esse cara aqui de A B C e D e a gente vai integrar nessa direção então a minha integral de A até B vai ser igual a H1T o módulo de H1 transverso né vezes o meu delta W beleza agora eu vou integrar de B até C de B até a minha interface eu tenho metade do meu caminho delta H então eu vou somar algum vetor vezes a sua distância né minha distância é delta H sobre 2 concorda? quem é que vai ser esse vetor que eu vou somar aqui nessa direção? vai ser o meu H1N só que o meu H1N está na direção oposta da minha direção da integração então menos H1N delta H sobre 2 agora eu vou me integrar da interface até C da interface até C o que eu tenho? eu tenho menos H2N delta H sobre 2 agora eu vou integrar na direção CD de C para D o campo é H2T novamente na direção oposta então H2T delta H delta H agora vamos integrar de D até A de D até a interface o campo que está nessa região é o campo H2N só que agora na direção correta então mais H2N H2N delta H sobre 2 da interface até o ponto A eu tenho H1N delta H sobre 2 pronto eu acho que eu somei todos os termos porque eu cheguei em A de novo eu comecei em A comecei em A e cheguei em A novamente então esse é o fluxo de H esse cara daqui vai ser igual a corrente envolvida quem é a corrente envolvida é K só que K é a minha densidade superficial de corrente então a corrente envolvida será K vezes delta W todo mundo compreendeu isso? Oi tá bom vamos lá a gente vai fazer essa circulação certo? vamos repetir aqui nós vamos fazer essa circulação então quem é a circulação é a integral de HDL ao longo dessa linha fechada então se a minha linha vai de A B C B até A de novo eu vou começar em algum momento aqui certo? eu posso dividir essa minha integral em partes eu vou dividir essa minha integral entre A e B mais a integral de B até essa interface aqui até esse ponto aqui vamos colocar um B' mais a integral de B' até C então meu B' vai ser aqui o B' e aqui vai ser um D' então eu estou dividindo certo? integral de C a D mais a integral de D a D' mais a integral de D' até A e aí eu fechei porque essa minha integral aqui é numa curva fechada L então eu estou levando aqui de A até A quem é que vai ser cada uma dessas integrais? eu estou integrando quem? eu estou integrando H D' L vamos avaliar isso no trecho AB AB está na parte superior da minha interface está acima da interface certo? acima da interface o campo que está atuando aqui nesse lugar aqui é o campo H1 certo? por ser do meio 1 então eu estou fazendo aqui H1 vetorial esse DL quem é esse DL aqui? DL é o meu ΔW na direção transversal então vamos dizer que esse meu vetor aqui seja o meu vetor transversal AT então aqui vai ser AT como H1 sim aí enfim esse produto interno aqui é a projeção de H1 na direção transversal então esse cara daqui é H1 transversal DW integrado de 0 até ΔW então esse cara daqui vai dar H1 ΔW H1T né? que é essa primeira componente quando eu integro de B até C eu preciso subdividir essa integral aqui porque o meu campo H não é o mesmo nos dois espaços se o meu campo H não é igual então essa minha integral HDL aqui precisa ser dividida em duas partes então eu vou dividir em uma parte em que eu tenho H1 e na outra parte que eu tenho H2 essa integral aqui vai de B até B' e a outra vai de B' até C aqui agora eu posso integrar em uma boa deu essas duas parcelas aqui por que que o sinal está negativo aqui o sinal está negativo porque o meu campo H1N está na direção contrária da minha integração eu estou integrando aqui para baixo mas o meu H1N e H2N estão apontando para cima então em direções opostas eu vou ter ali um sinal menos 1 um cosseno de menos 60 graus ele vai entrar aqui então isso resulta nessas minhas duas quantidades por que ΔH sobre 2 porque eu estou integrando só ao longo de metade do meu caminho aí eu faço a mesma integração que eu fiz de A até B só que agora de C até D como o trecho CD está abaixo da minha interface portanto no meio 2 ele é preenchido pelo campo H2 então vai dar H2 ΔW porque ΔW é o meu comprimento certo? é o integral de linha então vai ser o meu campo vezes o comprimento menos porque eu estou seguindo no sentido contrário da linha meu campo aponta no sentido contrário da linha então menos H2T ΔW a mesma integração que eu fiz de B para C eu vou fazer agora de B para A só que agora o campo e a linha estão no mesmo sentido e ambos percorrem ΔH sobre 2 aí eu cheguei de novo no ponto A cheguei no ponto A acabou a minha integral beleza? ok então aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos então eu posso cancelar quem? eu posso cancelar H1N ΔH sobre 2 com H1N ΔH sobre 2 eu posso cancelar H2N ΔH sobre 2 com H2N ΔH sobre 2 então isto implica que H1T menos H2T é igual a K em módulo isso é extremamente importante esta relação aqui é uma relação em módulo certo? ela não é uma subtração vetorial em módulo ou eu posso também escrever esta relação aqui como B1 transverso sobre I1 menos B2 transverso não de tangencial sobre I2 é igual a K novamente em módulo como é que agora eu posso transformar esta relação em uma relação vetorial que é isto que eu espero então para obter este cara daqui eu posso fazer uma relação vetorial entre H1 e H2 e a minha normal vamos pensar direita no que a gente vai fazer então vamos lá vamos fazer aqui de novo o meu vamos fazer aqui de novo o meu problema certo? aqui o meu H1 aqui o meu H2 e vamos desenhar aqui o vetor normal vai ser o vetor normal entre as interfaces 1 e 2 beleza o meu vetor o meu vetor K é uma densidade superficial de corrente isso significa que K está em uma direção transversa certo? eu vou supor aqui que eu tenho uma certa densidade superficial de corrente e K ele flui pela corrente então portanto K ele é tangencial a interface isso implica que se eu faço H1 vetorial AN o que eu tenho? vamos quem é que vai ser H1 vetorial AN vamos parar para pensar nesse cara daqui eu posso decompor o meu H1 como sendo H1 normal mais H1 tangencial se eu faço esse cara daqui vetorial AN eu posso fazer a distributiva desse cara daqui e ele vai ser igual a H1 P vetorial AN por que? porque esse primeiro produto aqui são dois vetores paralelos eu estou definindo meu vetor AN como vetor normal e eu estou definindo também o vetor H1N como vetor normal os dois foram definidos com a mesma condição de que eles são normais ao plano portanto eles têm que ser paralelos entre si então esse produto vetorial aqui é igual a zero então só me resta o segundo produto vetorial que é H1T vetorial AN H1T vetorial AN ele aponta numa direção transversal desculpa aponta numa direção tangencial aponta na direção tangencial ao plano por que que ele aponta por que que a gente sabe que ele aponta na direção tangencial ao plano porque a componente que deveria ser normal já foi cancelada então como ele aponta na direção tangencial agora eu consigo construir uma relação vetorial e ela vai ser H1 vetorial AN menos H2 vetorial AN agora esse cara daqui é igual a K ou seja eu posso generalizar isso aqui como H1 menos H2 vetorial AN é igual a K essa é a minha segunda essa é a minha segunda condição então quais são as minhas condições de contorno entre dois entre dois dois materiais com permissividade distinta a minha componente normal do vetor densidade de fluxo magnético ela se ela se mantém constante e a minha condição de contorno a minha condição de fronteira para as componentes tangens para as componentes transversos tangenciais é que H1 menos H2 vetorial AN é igual a minha densidade de corrente na interface entre os dois densidade superficial de corrente na interface entre os dois se K é igual a zero ou seja se eu não tenho corrente entre os dois eu volto para essa situação aqui essa situação aqui então nessa situação H1T é igual a H2T H1T igual a H2T ou a gente também pode escrever isso como B1 transversal B1 tangente sobre Mi1 é igual a B2 tangente sobre Mi2 beleza? então para a gente finalizar vamos só definir esses ângulos aqui vamos novamente colocar aqui uma interface e vamos agora colocar no campo B vai ser B1 e aqui vai ser o campo B2 e eu vou definir agora dois ângulos que serão os ângulos desses vetores com a normal do plano então eu vou chamar esse ângulo aqui de θ1 e eu vou chamar esse outro ângulo aqui de θ2 a minha componente B1 normal ao plano está aqui né então B1 normal e a minha componente B1 tangencial ao plano está aqui B1T e a mesma coisa aqui no lado 2 B2 normal e B2 T beleza então supondo né a gente a gente vai supor que eu não tenho densidade de corrente livre na interface então se eu não tenho né essas correntes da primeira condição a gente tem que B1 normal é igual a B2 normal quem é que é B1 normal né é B1 o módulo de B1 cosseno de teta 1 então B1 normal é B1 cosseno de teta 1 e B2 normal é igual a B2 cosseno de teta 2 e qual é a condição que a gente tinha em relação a os campos transversais né eu tenho aqui H1 transverso tangencial é igual a H2 tangencial não sei por que a palavra transverso entra na minha cabeça tão facilmente então H1 tangencial igual H2 tangencial então esse cara daqui vai ser B1 sobre mi1 vezes o seno né o seno de teta 1 de teta 1 e aqui B2 sobre mi2 seno de teta 2 então se eu divido a segunda expressão pela primeira né tô dividindo nesse sentido a segunda pela primeira eu posso ter uma igualdade que determina quem é o valor desse ângulo certo então seno sobre o cosseno vai dar a tangente de teta 1 sobre mi1 é igual a tangente de teta 2 sobre mi2 esta igualdade aqui a gente chama de lei da refração é completamente análogo certo e aí se vocês olharem lá nas anotações de vocês esta é a mesma resposta né que a gente obteve lá para campos eletrostáticos só que em relação a como chama em relação a permissividade elétrica então o que a gente encontrou lá foi que a tangente de teta 1 sobre y1 é igual a tangente de teta 2 sobre y2 então a gente tem aqui a lei da refração para campos eletrostáticos como a gente já já tinha deduzido anteriormente e também a lei da refração para campos magnetostáticos ok gente bem eu vou ter uma reunião agora às 3 horas então eu vou terminando a aula por aqui tá eu sei que hoje a gente não resolveu nenhum exemplo numérico certo e aí isso fica eu fico devendo isso para vocês aí mas dessa parte a resolução desse tipo de problema é muito parecido com o que a gente fez lá em eletrostática é aplicar as condições e determinar o campo no outro lado é bem simples então é legal a gente demonstrar que é semelhante que é parecido mas em todo caso é é a mesma coisa né beleza pessoal alguma dúvida alguma pergunta tranquilo então beleza eu agradeço pessoal mais uma vez certo e até a próxima